Deus assim se revelou, há um único Deus, vive verdadeiro, e este Deus consiste em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De tal maneira que o Pai não é o Filho, nem o Filho é o Pai, nem o Pai é o Espírito Santo, nem o Espírito Santo é o Pai ou o Filho. São três pessoas distintas, mas da mesma substância, tendo os mesmos atributos, reza nas mesmas obras. Quem tem preparado a way? Quem tem preparado a land? Eu conheço o Senhor dos homens, o Senhor que defendeu nossos inimigos, o Senhor que compartilhou os waters. Ele não tem nos abençado, nos chamando de luz, nos chamando de luz, nos chamando de luz, nos chamando de luz, nos chamando de luz. Agora nós somos chamando de luz, nos chamando de luz, nos chamando de luz. Nós somos chamando de luz, nos chamando de luz, nos chamando de luz, nos chamando de luz. Nós somos chamando de luz, nos chamando de luz, nos chamando de luz. Eu conheço o Emmanuel, ele prometeu, nunca me deixou, nunca me deixou, nunca me deixou. Ele nunca me deixou, nunca me deixou. Eu conheço o Senhor, seu procreu, nunca me deixou, nunca me deixou, nunca me deixou, nunca me deixou. Sealing my heart to you I know the counselor I know the comforter I know who's in control I know who makes us bold He will make us stand He will make us strife He will lead the way He will tell us what to say He reminds us who we are Sons and daughters of Ambi He reminds us why we're here To witness and to testify He is there in the church We are marching forth We are never afraid The gates of hell would not prevail We worship God for us Our Father in heaven God with us Our Savior forever God in us Sealing our hearts to you We worship God for us Our Father in heaven God with us Our Savior forever God in us Sealing our hearts to you We worship God for us We worship God for us Our Father in heaven God with us Savior forever God in us Sealing our hearts to you We worship God for us 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 Obrigado.